Tô rodando pra caceta, tô rodando. Essa semana eu fiz uma turnê de show fodida. Muito boa. Cara, eu fui de Foz do Iguaçu, Paraguai, São Paulo, Teresina, Maranhão, Rodejo. Cheguei agora há pouco no Maranhão. Cara, e assim, acontece esse negócio muito bizarro, que a galera gosta de mim. A galera que gosta de mim, que vai no meu show, é uma turma pra frentex. Eu quero dizer, é uma turma raiz. Não é uma turma de frescura, de fuleiragem. Sabe, Nutella. Porque eu tô cansado dessa turma. Júbice, eu tô cansado dessa turma Nutella, velho. Tá chato pra caralho, mano. Eu vi uma frase muito legal, que é a geração de ferro tá morrendo. E tá vindo a geração cristal. Para pra pensar nisso. Ninguém diz mais não pro Zenzo. Ai, não pode magoar criança. Vá se fuder, caralho. Criança, bota pra ir buscar cigarro pra mim. Traga aceso, cigarro. Traga aceso. Ai, não pode magoar. Caralho, porra, vamos lá. Eu tenho uma filha. É uma filha do meu antigo casamento. Eu tenho uma filha, uma menina. E ela é tudo pra mim. Eu só tenho ela. Tá ligado? Então, tipo, eu faço tudo que ela quer. Ela é uma menina, porra. Eu faço tudo que ela quer. Eu pego ela a cada 15 dias quando eu tenho tempo e vou passear. Mas tipo assim, eu dou tudo que ela quer, mas eu sou pau no cu. Eu coloco ela no trilho. Minha filha, ela tem 7 anos. Mas ela é redonda, redonda. Eu não tô falando da cabeça. Ela é redonda. Ela é gorda, ela é gorda, ela é gorda, ela é gorda. Ela é gorda, ela é gorda. Parece um bujãozinho de gás, minha filha. Não, é, cara. Ela é gorda. É gorda, gorda mesmo. Eu chamo ela de mini bacon. Eu chamo ela de bacon. Não, pra criança ser raiz, porra. Pra criança, você quer ser raiz, caralho. Porra. Aí minha filha chegou pra mim e falou, Pai, eu quero fazer balé. E tu quer o quê? Vai ser balé. Falei, meu filho, não dá não. Não dá. Quando é que eu vou achar a sapatilha pra caber no pé dela? Não acha, mano. O pé dela é inchado, parece pé de bêbado. Eu sábado os pés de bêbado. Parece um ambroa, o pé da criança. Eu sou pau no cu. Eu tenho que ser. Aí a mãe dela falou pra mim, Não, a gente tem que colocar a Maria pra fazer um esporte. Que esporte? Não, vamos colocar ela pra fazer karate. Eu falei, não dá, mano. Levanta o pé, a criança. A mãe dela, não, coloca ela pra fazer uma luta, que ela vai melhorar. Não dá. Vocês sabem que a luta, essas lutas, as crianças, os caras lutam, a categoria é por peso. No peso dela, vai lutar com o popó. Ela vai lutar com o popó. Não dá, cara. Só come nuggets. A criança só come nuggets, cara. O povo do McDonald's conhece ela. Lá vem a redondinha. E ela vai girando, girando. Não, mas vamos colocar ela pra fazer alguma coisa. Eu falei, vamos colocar ela pra fumar e jogar baralho. Eu vou botar ela pra beber, fumar e jogar baralho. Vai dar boa. Cris, 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 Cris. Dê o que seus filhos precisam. Mas Cris, seus filhos raiz. Por exemplo, eu tô falando da galera que vai no meu show, que me segue. Eu fiz show em Foz do Iguaçu, terça-feira. E eu tinha mais uma semana pra rodar até o Nordeste. Uma senhora foi no meu show e levou um presente pra mim. A pessoa me dá cachaça, me dá cigarro, dá lá fila. Eles disseram essas coisas. Eles disseram, ó, será pra você, caralho? E aí a mulher me deu uma caixa, uma cestinha com um monte de coisa. E eu cheguei no hotel, em Foz, aí fui abrir as coisas que eu tinha me dado. Aí tinha chocolate, tinha uma caneca, tinha uns imãzinhos de geladeira e tinha essa caralho aqui que eu tô só pra mostrar pra vocês. Tinha isso aqui, ó. Alguém sabe o que caralho é isso aqui? É o quê? Luz de freio? Cara, ela me deu... Ela me deu isso aqui, cara. Eu falei, mas que caralho... Sabe o que é isso aqui, moço? Sabe o que que é isso aqui, velho? Sabe o que que é, velho? Tá bem quentinho, velho. Quer cheirar? A pessoa me deu esse caralho aqui, mano. Pra quem não sabe o que é isso aqui, eu fui pesquisar, porque eu não sabia. É um plug-in-out. É, eu não sabia o que que era. Eu achei que era... Sei lá, eu achei que era um trico de porta, Sabe uma maçaneta de porta, sabe? Achei que era, sei lá, mano, um blade blade. Lembra da blade blade? Um pião que você vai rodando. Aí eu fui pesquisar, falei, não, isso aqui é pra botar no cu. Tu acredita nisso aqui? Você bota isso aqui no cu e sai na rua andando. Tu sabia que isso aqui você bota no cu e sai na rua? Você sai na rua de boassa, assim, andando assim, ó. Dizem que é pra largar o cu. É quando você for dar o cu, você tira, faz... E já tá no jeito pra galera encarcar, já diz que... O mundo como o mundo tá moderno, caralho. Você tira esse negócio do cu, porque dizem que o cu aperta. Aí você bota. Aí deixa lá, piscando assim, ó. Aí quando você for dar o cu, você tira e o cu já tá aberto. Que tecnologia do caralho, meu irmão. Eu tenho que tirar o chapéu pro filho da puta que inventou isso aqui. Não, o pior é a pessoa que vai dar o cu. Você imagina, você... Trabalho do caralho, você ficar dando com isso aqui na rua. Na minha época, quando eu comia cu... Era só cuspir, sabe? Pois bem, me deram isso aqui. E aí eu falei, caralho, eu vou escrever umas piadas sobre isso aqui. Vou levar pra mostrar pra galera que o povo não acredita no que eu falo. Botei na minha mochila, tal. Aí fui pra São Paulo, desci em São Paulo, fiz turma em São Paulo. E de São Paulo eu ia pra Teresina. Então, eu botei na minha mochila e fui. No aeroporto tem um negócio chamado raio-x. E aí passou no raio-x, aí a moça falou, eu acho que em sua mochila eu tenho dois isqueiros. E eu falei, o que que tem da flor? Não, tem dois isqueiros, não pode embarcar com dois isqueiros, é um isqueiro só. Aí quando ela falou dois isqueiros, eu tava com um isqueiro no bolso. E aí eu, cada minha, caralho, não é um isqueiro. No aeroporto de Guarulhos, sete horas da manhã, aquele negócio bombando, pulsante. A moça passou assim e falou, essa mochila é sua. Porque tem dois isqueiros. Eu falei, não moça, não é isqueiro. Ela, o que que é? Eu falei, é droga, é droga. É droga. Pra me prender, é droga, eu vou preso. Porra, você se peca com um caralho desse aqui? Aí a moça abriu minha mochila, ela abriu e falou, o que é isso aqui? Falei, é um isqueiro. Ela falou, então você tem que deixar um isqueiro aqui. Eu falei, fica com esse bique. Cara, e aí, eu fiquei com isso na cabeça. Eu desci em Teresina, aí eu tinha show do lado. E depois eu tinha que pegar mais dois voos pra eu chegar em São Luís. E eu tinha que vir pra Curitiba. Então, eu tinha que pegar mais quatro voos durante a semana. Eu falei, vamos me parar quatro vezes. Com o carro dessa porra. Aí eu pensei, será que se enfiar no cu? Você tá com a mesma dúvida, né, velho? Eu venho lá, mesma dúvida, velho. Se você enfiar no cu e passar na... Será que detecta? Não detecta. Não, isso aqui é um bagulho iniciante, cara. Não, calma, deixa eu explicar. Não, 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 não. Não, 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 não. Se acalme. Deixa eu falar no que é viciante. É porque é assim, ó. Você fica com esse negócio assim na mão, aí todo mundo quer pegar. Aí fica pegando. E aí, você fica com isso na mão assim, fala, caralho, é gostosinho de pegar. Não, de verdade, pega aqui, moça. Não, tá limpo, tá limpo. Não, é porque o negócio aí, você fica pegando assim, cara. Você tá em casa de, pô, eu tava hoje pensando em escrever essas piadas, contar essa história pra vocês. Aí você fica pegando, cara, assim. Aí daqui a pouco você... Tá, sim. Daqui a pouco você põe no bolso, aí você senta, e fala, eita, tá no bolso. Vou tomar banho. Que pessoas péssimas, vocês. Eu vou tirar do bolso. Vai que eu sento.